Adelso, pagodão, gênios, divulgações, alô Jamerson Rivas, alô Léo Boquinha, ativa o paredão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada, vai quica concentrada Cê tá concentrada Eu tô no bailão com o copão na mão Ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão com o copão na mão Ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o mundão no bailão Cê tá concentrada Fica concentrada, cê tá concentrada Ruto Produções, 93440443 Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada, vai quicar concentrada Cê tá concentrada, cê tá concentrada Cê tá concentrada, cê tá concentrada Agora senta mulher, senta, senta, senta Cê tá concentrada, vai quicar concentrada Isso, não para não mãe Cê tá concentrada, quicar concentrada Cê tá concentrada, cirilo gravações, o melhor Cê tá concentrada, cê tá concentrada